Amigos e amigas da Nova TV Cláudio 14, telespectador acompanha essas imagens pela Nova TV Cláudio 14, imagens da sede do Rio Card, a população vem reclamando da demora do cadastramento, telespectador tem imagens de idosos no local principalmente, aguardando horas e horas, e isso vem revoltando a população, estudantes, enfim, pessoas que querem realizar o recadastramento e ganham como resposta amorosidade, o telespectador acompanha, nós temos ali ó, essa amostra lá, Rio Card, tudo anda melhor, mas não tá andando não hein, porque a situação aí tá complicada, as pessoas estão revoltadas em função da demora do cadastramento, a gente espera que a Friburgo Auto Ônibus possa emitir uma nota a respeito disso, porque a população não pode ser subjulgada da forma que se encontra, ou seja, fica aguardando horas e horas numa fila, a fim de realizar o cadastramento, nós temos idosos principalmente, e você percebe, telespectador, que não há nenhum local adequado para receber os idosos, ou seja, eles estão ali na rua, e ficam ali esperando, 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 como se fosse um favor, mas é um dever, infelizmente é dessa forma que a nossa população é tratada por essa gente, que deveria ter o mínimo de respeito em relação ao povo da imorrência, em relação àqueles que não estão pedindo favor, apenas estão querendo fazer um recadastramento, e eles não têm o direito de tomar o tempo das pessoas, submetê-las a uma eternidade, vamos dizer assim, um tempo desproporcional, a fim de ficar aguardando, como se fosse um objeto que você coloca no canto, e a hora que bem entender, você vai atender ou não, então precisa sim tratar o nosso povo com dignidade, com respeito e fazer jus à expressão que está aí, o slogan, tudo anda melhor, não ser apenas o Marx, mas que torne efetivamente concreto que as coisas de fato andem melhor, e a gente espera, tanto uma nota da RioCard, como também da Friburgo Autoônibus, a fim de que possa esclarecer essa demora, bem como esclareça, quais as ações que estão sendo tomadas, a fim de que preste o serviço com celeridade e eficiência, e o PROCON tem que agir aí, o PROCON não pode ser apenas um ente imóvel, ou seja, apenas atender no seu local, apenas na sede, tem que realizar fiscalizações, tem que verificar essa situação, a fim de trazer dignidade à nossa população, o PROCON de Friburgo tem mania de ficar só dentro da sede, a população tem que ir à sede para fazer a reclamação, o PROCON tem que fazer diligências também, a Câmara Municipal tem a Comissão de Defesa do Consumidor, e os vereadores também dessa comissão devem agir por diligência, chamar a RioCard, chamar a FAOL, já que foi abortada a CPI da FAOL, então, transporte público, vamos ver como é que está a questão do RioCard, o negócio é colocar a coisa para funcionar e ter como princípio primário a sociedade, o bem comum da sociedade, porque o princípio da administração pública, o primeiro princípio, é trazer dignidade ao povo, o segundo princípio é a própria administração como organização, mas o fim maior, o fim primário, o fim primeiro da administração, ou seja, a finalidade, é atender o povo com dignidade, com respeito, e nós temos tanto o PROCON, como também a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal, que pode agir a respeito disso. Nós temos também, fracassando essas instituições, o Ministério Público, que sempre é diligente, age sempre do lado do povo, e a prova foi na época das manifestações, a população indo para as ruas, defendendo o Ministério Público, porque, de fato, o Ministério Público vem lutando em prol de nossa população, do nosso povo, de nossa gente. Lembramos, então, ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522-9058, Anote aí nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Música Música